Chamou a atenção ali que na mesma rua, pelo jeito, eles estavam achando que ali não existia Covid, né? Bom dia. Sim, com certeza. Só nessa mesma rua do Jardim Itaipu, na sexta nós fechamos dois estabelecimentos, bar e no local, além de funcionar o bar, ficou configurado casa de prostituição. E no sábado, mais um, que estava até com muitas pessoas, um espaço bem pequeno, todos foram autuados, fechados, e quem estava sem máscara e não tinha máscara foi multado pela falta da máscara. André, estavam cheios os estabelecimentos, tanto os de sexta como os de sábado, estavam cheios de clientes? Sim, sim. Na faixa de 40 pessoas nesses estabelecimentos. Em cada um deles? É, em cada um deles. Essas imagens que a gente vê agora provavelmente foram feitas no momento em que a fiscalização chegou, é isso? É, normalmente a gente já desce, o pessoal responsável começa a filmar o estabelecimento, até para a gente poder configurar a questão da aglomeração e pessoas sem máscara, né? Agora, o que acontece, André, no caso dessas pessoas que estão ali, né? Tanto os clientes como os trabalhadores e as moças, as trabalhadoras também, além, é claro, do dono, né? Provavelmente o local foi interditado. Ah, sim, com certeza. Essas imagens que estão mostrando aí agora, nesse momento, é uma casa noturna, do tipo boate, tabacaria, que fica no Centerville. Essa, quando a gente chegou, já estava fechando. Mas as casas aí do Jardim Itaipu, que configuraram casa de prostituição, essas todas foram autuadas, todo mundo colocado para fora, e o local é imediatamente fechado. Essas pessoas que estão no local, então, não foram conduzidas à delegacia? Não, não foram. Nesse lugar específico, não. Na sexta e no sábado, teve uma pessoa que foi conduzida à delegacia, mas especificamente por conta do desacato e da resistência. Além de tudo, quem que é? Provavelmente o dono de um dos estabelecimentos? Por incrível que pareça, na sexta-feira, foi no primeiro estabelecimento que a gente, que nós tivemos, um dos músicos resistiu a poder deixar o local, né? Parar de consumir bebida alcoólica e estava procedendo o imediato fechamento e ele se recusou a sair. E no sábado, também a mesma forma. Outro músico, que era o cantor do estabelecimento, lá no Parque Oeste Industrial, também resistiu, desacatou a equipe e a guarda os conduziu à central geral de flagrante. Gente, é assim, ó, a gente entende completamente a situação do músico, por exemplo, né? Esses artistas, nesse momento de pandemia, eles estão vivendo um momento muito crítico, porque, afinal de contas, eles precisam de um público para que eles consigam apresentar o trabalho deles. É claro que existem uns grandes artistas que fazem as lives famosas lá e tudo continua ganhando dinheiro do mesmo jeito. Agora, imagina para aquele cantor que precisa do bar, do restaurante, enfim, para conseguir se apresentar, a gente entende. Mas se há uma lei, se há uma regra que tem que ser cumprida, não adianta. Se a fiscalização chegou, vocês já estão errados de estarem ali, entendeu? Já está errado de estar ali com essa quantidade de gente, porque se houve essa fiscalização, se o local foi interditado, é porque tinha muita gente, é porque provavelmente as pessoas estavam sem máscara quando deveriam estar usando máscara, é porque provavelmente não tinha o distanciamento que tem que haver. Então, estava errada ali a situação. Você, artista, vai se apresentar, confirme com o dono do local, está cumprindo as regras, você percebeu que não estão cumprindo as regras, vai lá, faz uma pausa para o seu intervalo, vai lá e fala, olha, eu não vou continuar aqui, porque senão você vai estar sendo conivente com isso. Eu sei que você tem que ganhar seu dinheiro, mas e colocar sua vida em risco? Isso vale a pena? Não vale de jeito nenhum. André, obrigada, viu, pelas informações ao vivo para a gente. Claro que as fiscalizações continuam, né? Sim, continuam. Essa imagem que mostra aí até foi o último local que a gente teve, é uma imagem aérea do drone, a partir do momento que o pessoal percebeu no espaço de festa a presença do drone, que vai antes da nossa chegada, até para a gente saber a quantidade de pessoas e a forma como nós vamos agir, o pessoal se evadiu, percebeu a presença do drone e é perceptível na imagem aí a correria do espaço de festa. Isso já era por volta de duas horas da manhã. Nesse momento aí, essa imagem. E quanto ao bar onde, no sábado, o músico foi conduzido à delegacia, já era uma hora da manhã, tinha mais de 100 pessoas do local, todas sem máscara e o dono disse que já tinha fechado a cozinha às 11 horas, ao horário normal, que deveria ser fechado, às 23 horas, mas mesmo assim continuava com a música e com pessoas bebendo no interior do estabelecimento, lá no Parque Oeste. Só para reforçar, mais de 100 pessoas, é isso? Mais de 100 pessoas. E era um local pequeno? Nesse local aí, nesse local que a imagem está mostrando agora. É um bar de esquina, né? A imagem é escura, porque é à noite, mas era uma hora da manhã. Teto baixo, ou seja, nem tem tanta ventilação assim, não é um lugar tão grande. É, já tinha passado duas horas do horário que ele tinha que ter fechado. E isso que eu ia confirmar com você, lembrando, claro, que os estabelecimentos podem estar abertos, a gente está numa parte do decreto em que pode estar com o estabelecimento aberto, até às 10 da noite, não é isso, André? Até às 23, bares e restaurantes, até às 23. Até às 11 da noite, ou seja, era uma da manhã, como o André disse, tinha passado duas horas já.